Cara, é o seguinte, a mensagem do vídeo de hoje é, você não precisa de um top de linha. E eu não vou deixar aí você pensando, como assim eu não preciso de um top de linha? Como assim esse cara tá louco? A tecnologia ficou obsoleta muito rápido. E sim, eu preciso de um top de linha todo ano. Então antes de continuar pro vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. É extremamente importante que vocês compartilhem o vídeo, ajudem o canal aí. Porque o canal crescendo, né, também vai crescer a quantidade de conteúdo pra vocês. Também vai crescer a qualidade do conteúdo pra vocês. E isso é muito importante, cara, porque o crescimento do canal é o que incentiva a gente a continuar melhorando cada vez mais e trazendo conteúdos pra vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece é, nós passamos nos últimos anos, nos últimos três anos principalmente, por uma evolução muito grande de processamento, tá? O desempenho dos processadores dos smartphones nos últimos três anos, cara, se eu me recordo bem agora, evoluíram mais ou menos aí 100%, tá? Do nível de desempenho que tinha um top de linha há três anos atrás. E isso é com certeza, tá? O desempenho dos processadores hoje em dia tá muito mais forte. E isso é muito legal, porque isso força com que os aparelhos das linhas mais baixas também subam junto o desempenho. E hoje o intermediário premium tem o desempenho que tinha um top de linha de dois, três anos atrás. Ao mesmo tempo que esse hardware evoluiu tanto, né, em questão de processamento, o software continuou com o mesmo peso. Em alguns casos até mesmo diminuiu, como é o caso do sistema, né, do próprio Android. As empresas, as marcas, elas vêm buscando deixar o seu sistema cada vez mais leve, mais polido e mais bem trabalhado. Isso não significa deixá-lo mais pesado, tá? A gente tem os mesmos padrões de resolução de três anos atrás, né, seriam telas Quad HD, tela Full HD. Então, o nível de processamento de imagem que se usa rodando o sistema é mais ou menos o mesmo. As telas aumentaram um pouco a taxa de atualização, porém, os processadores de três anos atrás top de linha já davam conta tranquilamente de taxa de atualização alta para a utilização de navegação e sistema. Então, acaba que acontece o seguinte, o nível de processamento dos tops de linha de três anos atrás é perfeitamente utilizável para os dias de hoje, porque o sistema simplesmente não está mais pesado, né? Hoje em dia você tem, às vezes, como eu já falei, até um sistema mais leve. O que pode trazer para você de mais peso com o decorrer dos anos, né, é um jogo, lançar alguma atualização de gráfico, que é uma coisa um pouco rara, né, geralmente se lança outro jogo novo, não uma atualização muito grande de gráfico. Mas o que pode acontecer é isso, sai um jogo mais pesado lá na frente que talvez o seu hardware não vá rodar no gráfico mais alto, mas ainda assim vai continuar rodando, mesmo que você pegue o intermediário premium de hoje em dia. Bom, e o legal de tudo isso é que hoje você consegue comprar um aparelho na casa dos R$ 1.500,00, como um Realme 9 Pro Plus da vida, né, que te entrega um nível de desempenho como o da E-M7 920, que é equivalente ao de um top de linha de três anos atrás, pagando apenas R$ 1.500,00. E ainda ter sensor de câmera de aparelho top de linha atual, por R$ 1.500,00 na China. É um preço bizarro, você vai ter muito desempenho, o sistema vai rodar extremamente fluido para você fazer qualquer tarefa básica do dia a dia, você vai conseguir jogar a maioria dos jogos que você quiser no gráfico médio ou alto, mas para 95% das pessoas isso vai ser o suficiente para você utilizar no seu dia a dia. Então você não precisa mais de um top de linha. Os tops de linha hoje são direcionados apenas para pessoas que realmente necessitam de algum recurso específico, tá, ou pessoas que têm bala na agulha e simplesmente querem ter o melhor de todo ano. Mas vocês acham que eu uso o S22 Ultra simplesmente porque eu quero pagar o mais caro, quero ter o melhorzão? Não! É porque eu trabalho com isso. O S22 Ultra é uma ferramenta poderosíssima para a criação de conteúdo. No meu ponto de vista, não existe smartphone melhor do que ele para esse quesito. Igual eu estou fazendo agora, esse vídeo eu estou gravando diretamente no S22 Ultra, com a iluminação não está ideal, eu estou utilizando aqui o microfone dele mesmo em um vídeo simples e rápido para vocês, que se eu tivesse que utilizar uma câmera, botar gravador, colocar um microfone extra aqui, lá na hora de editar o vídeo, sincronizar áudio com o vídeo, é uma trabalheira que me custa três vezes mais tempo do que o S22 Ultra me entrega agora, nesse momento, com uma qualidade excelente. Então, no meu caso, eu tenho o S22 Ultra porque ele é muito necessário no meu trabalho, mas para a grande maioria das pessoas não é, tá bom? Então você tem uma opção como o Realme 9 Pro Plus, se você tiver uma graninha a mais, na casa dos 2.500, 2.400 ali, você pode chegar e ter um aparelho fantástico, como, por exemplo, o OnePlus Nord 2T, que eu vou trazer aqui para o canal para vocês verem, na versão de 12GB, 256GB, sensor principal IMX 766, tela Full HD 90Hz, carregamento de 80W, te custa aí 2.500 reais na China. Ele vai chegar no Brasil não custando nem 3.000 reais, enquanto um S22 Ultra custa 8.000, é menos da metade do preço de um top de linha, e você vai estar extremamente bem servido com uma máquina nas suas mãos, que em momento nenhum é fraco, muito pelo contrário, ele vai ter ainda um Dimensity 1300, que é um processador equivalente a top de linha do ano passado. Então você pode ver que hoje em dia não é mais necessário você ter um aparelho top de linha do ano para você ter uma máquina muito poderosa nas suas mãos. E eu posso garantir com certeza para vocês que hoje, em questão de custo-benefício máximo, que reúna boa câmera, bom microfone, boa tela, bom todo, em todos os aspectos, não tem nenhum aparelho mais completo do que o Realme 9 Pro Plus para mim hoje, cara. Realmente o aparelho é sensacional nesse esquisito. E ele custa apenas 100 reais a menos que um Poco X4 Pro, que é decepcionante em câmera e processamento, né, para a grande maioria das pessoas aí. Então, o que você tem que ficar esperto hoje em dia é não cair nas pegadinhas, porque as marcas fazem muitas pegadinhas. O próprio Realme 9 Pro, que é abaixo do Pro Plus, ele para mim é uma pegadinha, porque ele custa quase o mesmo preço do Pro Plus, e perde em processamento, perde em câmera por uma mixaria de preço ali que você vai pagar a mais no 9 Pro Plus. O Poco X4 Pro, para mim, é um aparelho pegadinha. Então, a mensagem do vídeo é simplesmente essa, tá, galera? Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Vocês não precisam de um top de linha, cara. As marcas brincam muito com a cabeça da galera. Eles sabem fazer você ficar com vontade de comprar um top de linha todo ano, mas o fato é que realmente não é necessário, tá? Hoje nós temos máquinas mesmo incríveis na linha de intermediário. Então é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha elucidado um pouquinho a cabeça de vocês e bote vocês para analisar um pouquinho melhor o hardware dos aparelhos que vocês vão comprar e também fique bem de olho no sistema, tá? O sistema é uma parte extremamente importante que faz um aparelho como o Realme 9 Pro Plus, que é um aparelho intermediário, como eu acabei de falar, que tem metade do nível de desempenho de um S22 Ultra, rodar tão fluido quanto ele, porque o sistema da Realme é absurdamente fluido. Então o sistema é extremamente importante. Também é muito interessante essa questão e, assim, eu sei que é difícil para a grande maioria das pessoas chegar a esse tipo de conclusão, porque vocês não testam 300 milhões de aparelhos igual a gente testa, né? Então a gente sabe os níveis de desempenho, o que cada sistema oferece, né? Como cada sistema reage a cada hardware e a gente com certeza consegue aqui, depois de tantas análises, chegar a essa conclusão para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like aí, se inscreve no canal, se você não for inscrito, tá? E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho